Ah, 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 sente o grave do mega batidão Nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Ah, 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 nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Ah, ah, nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Pro DJ do baile ela senta na piroca Senta novinha e vem aquecendo o paixota Que hoje tá legal, que hoje tá legal Se tu quer botar, então rebola no meu cu Rebola no meu Nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa Pro DJ do baile ela senta na piroca Senta novinha e vem aquecendo o paixota Que hoje tá legal, hoje tá legal Se tu quer putar então rebola no meu pé Que hoje tá legal, tem natalınha e vem aquecendo e desempen Jepanico's best